O quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Diante da possibilidade de chuvas fortes em grande quantidade e em pouco tempo, os produtores rurais que têm barragens precisam ficar atentos e seguir algumas orientações para evitar acidentes. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje a Cláudia Meire Oliveira, ela é coordenadora técnica do Senar Goiás. Seja muito bem-vinda, conta pra gente o que esses donos de barragens devem fazer. Olá, Juliana. Três pontos básicos. O primeiro deles é analisar a quantidade de água nesses reservatórios, sendo que neste período de chuva eles não podem estar totalmente cheios. Para isso, então, o nível das barragens, elas devem ter uma borda livre de pelo menos um metro. O segundo ponto é verificar se tem rachaduras, fissuras ou até mesmo algum vazamento. E caso seja identificado algum desses três problemas, é preciso reduzir ainda mais o volume de água para estar evitando também a pressão dessa água no reservatório. E também se atentar que essa diminuição desse volume não pode ultrapassar mais do que 15 centímetros diário para que não ocorra o extravasamento dessa água nos açudes. Outro ponto também a se observar é que as descargas de fundo, elas devem estar totalmente livres para a passagem da água. Com isso, as barragens, elas conseguem receber esse excesso de água de chuva de forma mais satisfatória, sem problemas. Para isso, os extravasores devem estar livres. De que forma? Através da retirada do lixo, pode ser feita também a retirada dos vegetais ou de qualquer outro material que esteja impedindo a livre passagem dessa água. Certo. São detalhes técnicos, né? Sim. O Senar Goiás tem algum curso para orientar o produtor? Como é que ele pode construir? Como é que ele pode fazer a manutenção dessa barragem para ter menos dor de cabeça? Temos hoje o treinamento denominado Construção de Curva de Nível e Bacia de Contenção em que o proprietário, o produtor, ele consegue ver com mais detalhes desde o planejamento até a construção dessas barragens de forma que evitem erosões e protejam tanto ele quanto o meio ambiente. E como é que as pessoas podem se inscrever para poder fazer esse curso? Então, basta acessar o site do Senar, entrar na aba Cursos e Treinamentos. Lá, ele vai ter acesso a todos os treinamentos em todo o Estado. Basta entrar em contato com o Sindicato Rural do Município e fazer a inscrição. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Eu tenho certeza que essas informações são muito úteis para o nosso produtor, até porque a gente está agora num período de chuvas, né? Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a todos. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade.